Bem pessoal, aqui a gente tem o E-Machines, eu vou estar mostrando a configuração para vocês, é um Core i5 Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tirar aqui a fonte testando a bateria E lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia Uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando Então dê uma olhada no vídeo, vamos lá Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-M480, primeira geração, 2.67 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits Todos os drives estão instalados O gerenciador funcionando tudo normal O HD de 320 com gravador de DVD Ele tem câmera embutida, tá ali Agora vamos dar uma olhada na bateria Antes de testar o YouTube Tá aqui a bateria dele Aqui só mostra a porcentagem E agora vamos testar o YouTube 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 Um computador bem rápido mesmo Um computador bem rápido mesmo Para navegar na internet Agora vou estar mostrando o visual dele Tá aqui, o aparelho é usado Mas tá bem conservado Mas tá bem conservado Tudo testado, tudo funcionando Vou dar uma olhada na parte externa A parte externa dele tá aqui Também não tem marca, não tem nada Tá bem conservado E vamos ver o que ele tem Aqui a gente tem o gravador DVD USB 2.0 Aqui tem leitor de cartão de memória E aqui tem fone de ouvido USB 2.0 Rede e saída somente VGA Lembrando que esse modelo não tem HDMI E aqui a fonte Eu vou deixar a descrição do produto Abaixo do vídeo Se você gostou do produto Entre em contato Se estiver procurando outros notebooks Dê uma olhada aí no meu canal E aproveita, se inscreve Assim que eu publicar vídeos novos Você será avisado Obrigado por enquanto E até a próxima